É isso aí meus amigos, hoje estamos recebendo aqui esse fenômeno da internet, esse cara que eu comecei a acompanhar no TikTok, essa plataforma que hoje eu estou viciado mais até do que o Instagram, prazer imenso meu amigo Super Rodaí. Obrigado pelo convite, Gordo, Deus é fiel, vamos para cima. Rapaz, interessante, tu vira o TikTok? Eu vejo sempre o TikTok. TikTok é bom, né bicho? O TikTok é foda, cara. Fica conhecido ali no TikTok. Não, o TikTok ele tem uma entrega absurda, né? Assim, comparado ao Instagram. E eu era desleixado até, sabe quando? Até setembro do ano passado com o TikTok. Não sabia postar. Não, eu postava um vídeo, aí dava 700 mil o acesso. Aí eu pegava e ia me embora, voltava um mês depois lá, postava outro, dava 500 mil. Eu acho que eu desprezava o TikTok. Eu era assim também, cara. Tá ligado? Já era pra eu ter, nem muito seguidor lá. Não, você já tem, é um milhão e trezentos, né, hoje. É, mas eu acho que se eu fosse como no Instagram lá, eu já tinha muitos lá, muito mais. Ah, mas é tudo no tempo de Deus, né? É, tudo no tempo de Deus, verdade. Eu não sabia nem mexer nesse TikTok, eu só sabia assistir os vídeos, não sabia postar nada. Agora vicia, né? Vicia, vicia. É praticamente uma TV ali, né? Mas é porque, sabe o que acontece com o TikTok? Ele mede assim, mais ou menos, em um minuto, assim, uns dois minutos, cinco minutos de vídeo, o que é que tu gosta? Se tu ficar vendo oração, ele só manda oração. Se tu ficar vendo academia, ele só manda academia, então você fica ali o dia todo naquele negócio. Agora o teu só aparece macho sem camisa. É porque é o que eu procuro, né, amigo? Homens malhados, academia. E aí aparece só os cabos agora. Eita, Rezinha, coisa boa demais. Prazer te receber aqui, meu irmão. Você que hoje é um dos grandes fenômenos aí da internet no Brasil, né? Eu posso dizer que mundo também, porque a internet, ela abrange o mundo todo, não é verdade? Então, os seus números aí, não deixa eu mentir. Eu tava vendo aqui o seu TikTok ainda agora. 14 milhões e 200 mil visualizações, é muita coisa, meu irmão. Em um vídeo, né, no caso? Em um vídeo, em um vídeo só, né? É mais do que um... É mais do que um estado, né? É, não, daqui de Recife pra Salgueiro, o povo me conhece. E aí, como foi? Agora, de Salgueiro pra lá, o povo diz, quem é esse menino? Não sei, não. Quem é ele? É cantor? Como foi que começou aí essa sua trajetória de vídeo pra internet? Como foi que você disse, porra, agora eu vou fazer vídeo pra internet? Gordo, é... Essa trajetória começa quando eu era criança. Eu vou contar antes dos vídeos, né? Eu queria ser alguém na vida. Eu nasci numa comunidade e em meio a uma família muito carente, do ponto de vista financeiro, né? De dinheiro, pobre, pronto. Só que eu nasci naquele meio, só que eu dizia, Não, eu vou quebrar essa coisa aqui, eu vou ser alguém na vida. Eu tenho que ser alguém pra salvar aqui, pra ajudar, pra fazer alguma coisa. Eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Esse pensamento. Então, eu disse, eu quero ser alguém. E eu tentei de todas as coisas, gordo. Eu fui feirante, eu trabalhei vendendo CD, DVD, todo tipo de pirataria. Eu acho que a Federal só não me empreendeu porque... Porque não sabe, mas agora tá sabendo. Agora tá sabendo. Mas vendi todo tipo de CD, DVD. Quando eu era criança, isso. Relógio pirata, todo tipo de pirataria. Eu trabalhei também na feira, consequentemente, dormi muitas noites, assim... Isso aonde, meu irmão? Isso ali no sertão, Salgueiro, Serrita e tal, Santa Maria. Eu nasci de Santa Maria da Boa Vista. É uma cidade que fica ao Vale do São Francisco. Sim. É ali próximo de Petrolina. Aí, eu cresci em meio a muito trabalho. Trabalho duro com meu pai no carvão, na roça mesmo, lá em Serrita e tal. E sempre fui um cara de muito trabalho e muita pujança de ter força mesmo de trabalhar. Porque eu fui acostumado desde pequeno de trabalhar mesmo. Eu vim ficar vagabundo depois de grande. Aí, eu achei que eu era engraçado, né? As pessoas falavam que eu era engraçado. Só que ser engraçado na rua é diferente de conseguir ser engraçado na internet, sabe? Às vezes você é extremamente engraçado na rua, mas você nunca consegue nem se filmar, fazer um vídeo. É até bom você falar isso, porque tem gente que é muito engraçado na internet e vai fazer um stand-up, por exemplo, num teatro e não tem graça nenhuma. É, mas isso aí é técnica e tempo, né? Eu acho que é muito técnica e tempo. Eu acho que com o tempo fica bom. Tá entendendo? Eu tenho, por exemplo, o exemplo de... Gabriel, uma vez chegou pra mim, Gabriel Oliveira, do Recife Ordinário, de Soul Show. Eu fui quem produziu o primeiro show de Whindersson em Recife. Era horrível. E o Whindersson fala isso também. E todo mundo fala sobre isso. E eu também pude ver o primeiro show de Carlinhos mais de perto. Eu pude ver. Olha daí. Então, todos eram assim, muito assim... Meu Deus, o que é isso aqui e tal? Uma ou outra coisa acertava, mas depois eu já fui ver anos depois e falo... Caramba, a evolução dos caras. Tanto de Whindersson quanto de Carlinhos, por exemplo. Então, eu acho que é muito uma coisa de tempo mesmo. Esperar, trabalhar... A técnica, né? Você vai aperfeiçoando ali com o tempo mesmo. Com o tempo. É o humor, velho. A prática. O humor é muito vinho. É muito como vinho, sabe? Quanto mais passa o tempo, os anos, os anos, os anos... É que ele vai começar a prestar. De início, gordo. Meu Deus do céu. É muito ruim, velho. Você já faz stand-up, não? Não, não, não. Não faço, não faço. Aí eu vou voltar lá para a história para poder dar continuidade. Aí eu queria ser alguém e tal, não sei o quê. Comecei a fazer umas imitações. E comecei a fazer umas piadas. As pessoas gostavam. Mas eu digo, eu vou para a televisão. Agora, como é que vai para a televisão? Tem que ir para o Rio de Janeiro. Ir para São Paulo e tal. Eu imitava, sabe quem? O Marcelo Rezende. Você lembra? Lembro demais. Foi exclusivo, diretamente do programa do Gordo. Onde estamos tendo uma entrevista, Percival? Corta para mim, meu filho. Você lembra dele? Lembro demais. Então, faz muitos anos que eu fazia essa imitação. Aí você fazia para onde essa imitação? Fazia para o povo, na rua. Fazia aquele poderoso castigo. Você lembra do personagem? Lembro. É, aquele... É, vai jover dos gordos. Vai jover dos... Eduardo, né? Jateado. Sim, fazia. O modo de imitação. Sinto, santo, bababá. Aí a turma disse, esse bicho é artista e tal. E eu falei, pô, eu vou ser artista onde? No Rio de Janeiro, em São Paulo? Essa loucura toda. Família pobre. Eu mais pobre ainda. Como é que eu vou? Como é que vai ser essa aventura toda? Surgiu, em meio a essa coisa toda, o advento da internet. Mostrando como um personagem principal da internet, o Whindersson Nunes. Um nordestino, pobre, tal, não sei o que. Começa a se destacar ali com as danças, bababá, BBB. Falei, caramba, o Whindersson tá aí, eu também posso ser. Só que a dificuldade batia na minha porta do ponto de vista de dizer assim, cadê o celular? Eu era... Aham. Na minha rua, eu tenho competição de quem era mais pobre. Eu sempre ganhava, meu amigo. Todo ano eu ganhava, liderava. Era uma pobreza extrema. Pobreza maravilhosa. Aí, cadê o celular? E rolou ali um primeiro patrocínio de um celular, alguém que acreditou em mim e tal. E daí comecei... Quem foi o primeiro cara que acreditou em você? É... Se esqueceu, se esqueceu, tá lascado, viu? Então, foram duas pessoas. Tem um cara chamado Moisés Solon, que me deu um J5. Moisés é um querido amigo hoje em dia. Ele é dono de uma clínica e tal. Gente boa pra caramba. E outro cara lá de Oricuri, que tinha uma loja assim. Eu não lembro por certo o nome da loja, mas a loja era em Petrolina e tal, nesse tempo. Aí ele também apostou um pouco ali em mim e tal. Mas foram também muitas pessoas que apostaram em mim, nesse sentido, sabe? Porque quando você tá no azar, na pobreza, parece que a pobreza fica ali sugando. Chama mais, né? E puxando. Ó, e era do jeito que eu peguei um celular emprestado com uma menina, amiga minha. O ladrão veio e tumou de madrugada. Que parinha. Aí tu pergunta, como é que esse ladrão tumou de madrugada? Eu que era doido, andava de Petrolina, em Petrolina, a pé de madrugada. No dia eu tava escutando a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E andando na rua. Ladrão chegou. Passa o telefone, vagabundo. Ué, foi sério mesmo? Sem vergonha, sério. Passa o telefone, vagabundo, sem vergonha. O telefone da menina. E sumiu. Aí eu digo, meu Deus, que merda. E pra dizer pra menina que foi roubado celular. É, e a menina ficou com ódio de mim, mas era minha amiga, durante uma semana assim. Porque eu iria devolver o telefone dela quando eu arrumasse outro. E era isso, Gordo, depois de uma noite de trabalho intensa no Carnaval de Petrolina. Sabe fazendo o quê? Enquanto tava todo mundo se divertindo, eu tava vendendo bistrô. Na quarta noite de Carnaval, que eu recebi o dinheiro todinho, a sorte é que os ladrões me acharam tão com cara de pobre que não imaginaram que eu tava com 400 conto. Ah, e só levaram o celular. Levaram só o celular. Eu ficava vendendo bistrô no camarote. Bistrô é o quê? Ah, bistrô é uma mesinha. Sim, sim. Como um garçom, né? Eu chego nos cantos hoje chorando quando eu vejo um bistrô. Eu digo, meu Deus, eu perdi muito isso. Aí, é muita história. Sei que... Você tem quantos anos, Odair? Eu tenho 27. Como é seu nome? É, Odair José da Silva. Nome de rico, viu? Eita, não, vi. Sei não, sei não. Mas o nome José, eu gosto por causa de José do Egito. José do Egito é uma história bonita, né? José do Egito da Bíblia, né? Ah, sim, sim, sim. José do Egito. Aí, enfim, sobre a questão dos vídeos. Aí, eu comecei a fazer, gordo, mas muito ruim. Gordo, se tu pega um vídeo meu de cinco anos atrás, de quatro, de seis anos atrás, que tem vídeos meus aí, talvez tenha na internet. Meu Deus, muito ruim. Sem sentido. Porque hoje, quando você vai fazer vídeo hoje, bicho, tem muita gente para você se inspirar, pô. Tem tipo mil, cara, para você se inspirar. Vai ter um Tiago Dionísio, o Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, Super Odaí, Fulano, Beltrano. São muitos caras. Mas, naquele tempo, só tinha realmente o Whindersson como pilar principal de modelo de vídeo de humor no Nordeste para a internet. Só tinha ele. E o cara tentando imitar esse cara e, meu Deus, vai dar certo ou não? Aí era muito ruim. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando, vai trabalhando, vai cortando, vai editando, vai aprendendo um título, vai aprendendo uma coisa. E quem faz tudo é você? Tudo eu. É o... Vai carregar aqui, por favor, Pedrão. Tudo é você que faz. A edição, a... A gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. Aí eu começo, Gordo, a colocar esses vídeos no Facebook. Né? Facebook e tal. Facebook, jogando Facebook, Facebook, Facebook. E enchi o saco. O povo me odiava, porque eu marcava todo mundo. Eu botava o vídeo e marcava 30 pessoas. Era bloqueado. Para você aparecer no... No feed delas. No feed das pessoas, né? E querendo ou não dar, deu certo. Mas eu fui bloqueado por uns 5 mil só, viu, amigo? Aí eu fui colocando, colocando, colocando. E as pessoas... Só que desde o início é interessante. Tem sempre um rei muso que acredita em você. Tem mil criticando. Tem mil criticando, Gordo. E tem sempre um que acredita. Aí eu sempre me agarrei naquele que acreditava. Tinha sempre alguém que dizia. Esse menino vai ter futuro. É o que dava esperança para você. É o que dava esperança. Sempre aparece um no vídeo, no começo, que diz. Esse menino vai longe. Agora também, de contrapartida, aparece 13 dizendo. Rapaz, está muito ruim isso aí, viu? Aparece mesmo. A crítica, a crítica, ela sempre está presente no nosso trabalho, né? Sempre está presente. Só que eu também sempre trabalhei com uma coisa chamada resiliência. Eu não ligo, não. O Paulo pode estar atorando. Chico pode estar batendo em manel. Eu não estou nem aí. Eu era um cara que ligava mais, né? Principalmente porque a gente faz muitas matérias envolvendo muitas pessoas. E aí sempre, sempre tem uma crítica, né? A matéria, ela pode ser a mais positiva possível, mas sempre tem uma crítica. E aí, antigamente, eu me doía muito com essas críticas. Hoje, eu não... É, não pode levar para o coração. Pode criticar a vontade aí, viu? Pode criticar. Pode não. Você tem que lembrar que é um CNPJ. Não é pessoal. Não é com gordo. É verdade. Não é com uma empresa e tal. Com uma instituição e depois você... Não é com o Breno, é com o gordo. É, não é com o Breno. Você não é o Breno, né? É. Não é com o Breno, é com o gordo. Então, divida isso. Está entendendo? É verdade. Aí eu... Estou entendendo. Mas, desde o começo, eu fui resiliente. A ponto de dizer assim, eu ouvi muitas coisas. Oxe, muita gente chegou para mim e disse assim... Menino, você está pensando que você vai para onde, doido? Com esse negócio, você é muito doido. Na minha cara, assim mesmo, dizer... Você é sem graça demais, rapaz. Pare com isso. Vai vender um picolé, vai fazer um negócio. Você é ruim de mim, isso mata, né? É. Era meio ruim, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sou um cara que... Eu tenho o amor de Cristo no coração, mas tem uma coisa ruim também dentro de mim, às vezes, que é a coisa chamada... Não sei se é vingança ou obstinação. Quando a pessoa me diz que eu não vou fazer um negócio, eu pego e vou lá e faço. E dá certo. E dá certo. E sempre dá certo. Só por raiva ali, né? Eu faço só no sangue do ódio. Quando a pessoa diz bem assim, esses vídeos aí não vai dar futuro, não. Aí eu pego e faço dez. Aí no décimo eu pego e acerto. Aí sempre foi assim. Eu sempre segui em frente e tal. Desde 2014, quando eu comecei em 2013 ou 2014, eu digo, eu vou... Um dia esse negócio aqui vai dar certo, macho. Um dia... Agora também assim. Tem uma coisa muito interessante em meio a estudo. Além do trabalho, tem uma coisa chamada joelho no chão. Que no momento que eu parei de ter joelho no chão foi o pior momento da minha vida. No momento que eu parei de agradecer a Deus, no momento que eu achei que o pouco dinheiro que eu tinha ganhado com a internet, que eu estar morando em prédio, que eu estar acontecendo um... Que eu estar dentro de carro e tal. Foi o pior momento da minha vida. Foi o momento em que Deus disse assim, meu filho, eu vou fazer o seguinte com você. Ou você vai voltar para os meus caminhos para o odai que você era, que orava a Deus quando dava dez visualizações, que orava a mim quando dava dez visualizações, que orava a mim quando as coisas aconteciam, ou eu vou lhe torar pelo meio. E eu sempre pedi para Deus também me torar pelo meio, se fosse preciso. E a partir daquele momento, assim, eu comecei a acontecer... Começou a acontecer muitas coisas na minha vida, sabe? Estranha. Coisa que, meu Deus, o que está acontecendo isso, meu Deus? Gordo, foi de um jeito que uma vez, sem ver para quê, eu virei um carro. Virou um carro? Virei um carro. E eu nunca postei isso na internet. Porque nunca fui para lá, porque eu não acho que não tinha sentido. Virei um carro. Tipo... Aí eu digo, não, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. Eu não estou orando, eu não estou fazendo nada, eu sou um cara de oração e tal. Eu só recebi e não agradecia, né? É, só estar recebendo e tal. O que está acontecendo na minha vida, eu não estou feliz. Aí, quando eu voltei, quando eu quebrantei meu coração mesmo, botei o joelho no chão e disse, Senhor, a partir de agora é com o Senhor. Não é mais comigo, com o Adai, não. É com o Senhor, cuida. Aí ele veio aqui na minha vida e fez um reviravolta, assim, um revestresse, como diz. Aí, pronto. É o segredo da vida, é a gratidão. A gratidão. E eu devia muito ao Senhor, porque eu pedia ao Senhor, quando eu estava no meio da roça, eu quero sair daqui, eu não tenho nada contra o sertanejo que trabalha duro, mas eu não queria. Era uma coisa minha. Eu queria outra coisa, sabe? Eu queria muito sair daqui, Senhor, parar com esse sofrimento aqui, isso é muito ruim para mim. Eu quero alguma coisa na vida, eu quero um ponto, eu quero chegar em algum lugar. Você viu que ali... Eu quero poder ajudar a minha família. Eu quero poder viver do máximo que o Senhor pode dar para mim, não do mínimo, está entendendo? Eu falo do ponto de vista de comida, de vestimentas, de moradia, de tudo. Você viu que ali não tinha muito futuro para você? Não, não tinha não, tinha não, tinha não. Era o básico do básico e era o que acontecia, e era o usual. Você vai passar aqui, você vai fazer carvão, você vai vender o carvão, voltar a fazer carvão, pagar seu aluguel, voltar o carvão. Eu estou falando do carvão porque era carvão mesmo, entendeu? Aí eu lembrei, rapaz, eu orava tanto a Deus para estar aqui, agora eu não estou mais orando a Deus, então eu tenho que voltar. Aí voltei para a situação todinha. Hoje em dia, por exemplo, eu não durmo sem orar, e assim, a cada 10 minutos da minha vida, ou 30 ou 40, eu estou lembrando de fazer uma prece ao Senhor porque minha vida está maravilhosa e porque eu devo gratidão ao Senhor, porque eu poderia estar lá no meio do sertão sofrendo de repente, ainda lá, estatisticamente, vivendo o que muita gente está vivendo e está pedindo para viver o que eu vivo, sabe? Então eu estou aqui, eu estou acontecendo, as pessoas gostam de mim, eu estou andando na rua do Recife, do lugar, por exemplo, olha o menino dos vídeos, vem cá, dá um abraço, paga um hambúrguer para ele, tira uma onda, eu fico, caramba, que maravilha, Deus transformou a minha vida. Coisa boa, bicho. Então, as coisas são dadas devido ao poder de Deus na minha vida, ao quanto Deus foi generoso comigo, eu atribuí isso ao Senhor, essas coisas todas. Você está quanto tempo assim, fazendo sucesso mesmo? É recente ou não? Cara, eu não sei, assim, porque assim, você é um cara que, como eu antes, você não acredita, agora mesmo eu disse, Pedrão é seu fã, foi para casa, cheirou o sovaco três vezes aqui, viu? É porque o caba chega aqui, tem um caba com um metro e dois metros, sabe? O caba é teu fã aí, não sei o que. Ele é seu fã, não sei o que. Não é conversa, isso é muito. Aí o caba fica sem acreditar, assim, porque não imagina que aquele cara pobre lá do sertão, que não tinha muita perspectiva de vida, conseguisse, no caso, vencer na vida, daí você é um exemplo de que você venceu. Não sei se ainda financeiramente, daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto, mas em relação à visibilidade, à fama, isso aí você tem de sobra. Os números das redes sociais não deixam você mentir. É verdade. Aí, assim, às vezes eu estou andando assim, a pessoa fala, fica toda emocionada e tal, você tremendo assim no lugar, e eu falo, o que é que está acontecendo? Não é que eu falo todo sério, assim, olhando para a pessoa, o que é que está acontecendo? A pessoa, eu sou muito sua fã, eu lhe assistia, não sei o que. Eu compro essa tremedeira aí. Achei que eu nunca ia lhe ver, eu digo, quanto é para você parar de tremer agora e sumir daqui? Não, não fala assim não. Obrigado pelo carinho e tal, eu não sabia que era assim, aí dou um abraço na pessoa, e o que é que está acontecendo na sua vida? E também eu já sou fofoqueiro, já entro na vida da pessoa, eu tenho essa. Você quer trabalhar aqui comigo no blog? É, eu digo, e aí, como é que está a tua tia, teu povo e tal? Não sei nem quem é, mas aí eu enrolo para poder não ficar naquele clima, encontro um artista. Para mim, a pessoa encontrou um Odair, mais uma pessoa comum na vida, sabe? E sempre rola assim uns papos legais, sempre rola alguma coisa, e eu estou sempre puxando do povo. Gordo, para quem trabalha com humor, com piadas, com coisas populares, não vá distante. O pior momento da minha vida foi quando eu me distanciei do povo, dos povos. Isso aí, homo? Tchau, a gente tu? Não, se deixar por conta de ideia de mil, tá ali de subordinado, ele não deixa não, a palestra dele é até meia noite. Vamos cair, porra. A palestra dele é até meia noite. O Sérgio Senato vai ter que contratar. Aí, Gordo, o que era que a gente estava falando? Sim, sobre a coisa de estar com o povo, de andar com o povo. O pior momento, do ponto de vista de produção da minha vida, e de realmente me distanciar do que era verdadeiro e essencial, foi o momento em que eu saí de perto do povo. Sabe? Teve um momento que eu, Odaí, verdade, eu super Odaí, ganhei um dinheirinho e tal, e fui, e fui querer frequentar só restaurante chique, sabe? Faca, ferreiro, não sei o que, coco, bambu, já passei essa fase na vida, já ganhei um dinheirinho assim e tal. E eu falei, caramba, não é uma crítica quem anda nesse ambiente, cada um, mas caramba, eu estou muito distante do que sou eu, essencialmente, falando, cadê aquele Odaí da feira? Eu não via nada de lá que eu pudesse fazer piada, fazer humor, sabe? Sabe? E eu acho que o meu humor, ele está no povo da feira, no povo da lotérica, no povo que pega um ônibus, na graça do dia a dia, no povo sertanejo, sabe? No povo que está ali no mercado fazendo uma compra. O Diogo, eu acho que ele vai se candidatar, porque o discurso está bem alinhado aí, viu? Não, mas é verdade, eu gosto de... Aí, eu peguei, cancelei essa questão toda de dizer assim, não, só vou andar em lugar elite, a gente vai entrando, gordo, o artista vai se entranhando no meio da elite, e às vezes se distancia do povo, do que é o popular mesmo. Não está sentindo ali, né? É, não está sentindo, vai-se embora no meio da elite, sabe? Você vai conhecendo muito rico, muito dublê de rico, e daqui a pouco você está igual, meu irmão, você não tem mais essência. Aí, eu voltei tudo. Voltei, voltei para trás. Quando eu voltei, foi sucesso, gordo. Graças a Deus, né, meu irmão? Sucesso. Você fez sucesso primeiro no TikTok ou no Instagram? No Instagram. No Instagram. É como eu estava te falando, eu botava no Instagram e tal, mas não acreditava no danado do TikTok. E todo mundo falando para mim, bicho, vai para o TikTok, rapaz. Porque tem uns cabra que são especialistas. Você nunca pensou em comprar o TikTok, não? Amigo, eu mandei uma, eu mandei lá uma, eu perguntei quanto era a pedida, mas o cabra não me respondeu ainda não. Vai ser o jeito, vai ser o jeito eu ir lá pessoalmente, né? Que é na China. Vou tomar na força, né? É, tomar na força. Vou lá, vou trocar em boa aí que eu estou com uma mão. Eu conheci o seu trabalho, né? Quando eu comecei a acessar o TikTok, que não faz muito tempo, acho que eu, eu estou no TikTok aí, vai fazer em média um ano, se eu não me engano, né? Acho que foi até Diogo que falava para mim, bicho, tem que postar no TikTok ali, não foi, Diogo? Falava direto para mim, tem que postar no TikTok, eu não sabia nem mexer, eu só sabia assistir e olhe lá. Né? Né? Me cadastrei lá, não sei como, eu tenho meu nome lá, não sei como, mas comecei a... Saiu digitando, clicando, sai do lado. Comecei a postar os cortes e aí, a gente estava até acompanhando ainda agora, tem vídeo que já bateu meio milhão, não sou você, né? Lá no TikTok, mas está crescendo. Mas está crescendo devagarinho, viu? E aí, hoje graças a Deus a gente já tem uma constância, né? De vídeos. E, dentre esses vídeos, eu acho que é pelo fato de eu pesquisar conteúdo engraçado também, no TikTok, apareceu você. Apareceu você. Como foi o vídeo que apareceu? Era você e o Tapia. Era? Era o projeto dos pulinhos, não era? É, aquilo era, eu achava, eu achava, opa caralho, aquilo ali, era massa demais. E aí, passei a seguir, eu acho que sigo 20 pessoas lá no TikTok, e uma delas é vocês lá, né? Sério? É, você no caso. E aí, enfim, falando em Tapia, você não está mais com Tapia, não? Não, estou não. Foi o que houve, você comprou a vida dele? A Simone, a Simone e Simaria separaram numa terça. É, e vocês na quarta. E a gente na quarta. Puta merda. Ia dar muita mídia, a gente separa na quarta, porque então o foco é na Simone e Simaria, esquece a gente. É, deixa pra lá, que já está rolando Simone e Simaria. Vocês tinham, vocês tinham uma ligação muito forte, né? Era, era do ponto de vista artístico, sim. A gente se encontrou lá em Itamandaré, e você falou, né, que realmente tinha uma ligação muito forte, e o público sentia essa ligação de vocês dois. O que foi que aconteceu? Olha aí, pra vocês separarem aí. Macho, sinceramente, sendo bem sincero, bem cordial, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, sabe? Mas eu realmente até hoje busco resposta. Eu, ó daí, busco respostas. E não é querendo assim, me fazer de desentendido, de Maria desentendida. Mas eu, eu não sei, macho, eu, eu peguei o Tapia, ele tinha quatro mil seguidores, sabe? Stênio é o nome dele. Tinha quatro mil seguidores, era, era um seguidor meu, um fã e tal, que ficava ali querendo me ver e tal, blá blá blá. Eu falei, pô, esse cara é engraçado, quando eu vi ele pessoalmente. O Tapia, o Stênio é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Ele é muito bom. Genial. Entendeu? É muito engraçado. Ele é mais engraçado na rua mesmo, conversando com você aqui. É uma figura, é uma lenda do humor, né? Aí eu falei, vou botar esse cara em algum projeto. Ele já era humorista, alguma coisa ou não? Não, ele era sim, claro. Só que ele era uma tentativa, né? Ele não era aquele, ele tinha quatro mil seguidores, ou seja, você consegue ter ali, sei lá, de repente, seiscentos visualizações nos stories. E você já tinha quantos? Setecentos. Eu já tinha oitocentos mil. Caramba. É. Aí eu disse, vou botar esse cara em alguma coisa, que esse cara é bom. Eu tava procurando alguém assim, pra fazer algumas coisas comigo e tal. Aí peguei e botei ele no primeiro vídeo, não deu muito certo, porque também, por culpa minha, não por culpa dele, porque a direção do vídeo era minha e o roteiro era meu. Então não deu certo, porque eu não fiz um negócio que prestasse, né? Então você que fazia tudo, você produzia, você montava o script lá? Sim, sim, sim. Aí botei num segundo vídeo, deu relativamente bom, aí no terceiro vídeo, explodiu e tal. Tá entendendo? A gente tava em Campina Grande, e tal, na casa de um amigo da gente, Arthur, e eu falei, vamos fazer um vídeo no terreno, tem um terreno aqui atrás, né? Minhas coisas do nada, coisa de doido. Vamos fazer um vídeo no terreno? E como é esse vídeo? Vendendo o terreno, ó, eu vou vender o terreno pra Arthur, e tu fica botando, tem esse amigo que bota terra, que joga terra no negócio da gente, tu vai fazer o contrário, tu vai elogiar. Tá entendendo? Aí foi mais uma coisa no improviso, aí eu cheguei lá e disse, aí ele ficava fazendo as perguntas, o menino, e a segurança daqui? Aí eu dizia, diga aí pra ele, aí o Tapia dizia, o Sargento Valdemar mora bem aqui, rapaz, como é que vai ter alguma coisa? E a Urbani, e o Coisa, eu digo, vai ter um shop aqui, né Tapia? Ele disse, você é a mãe do prefeito, mora bem ali. Então era uma coisa, era uma construção, assim, muito nordestina, com ditados, o Tapia é muito inteligente, o Stênio é muito inteligente, ele tem ditos populares que ele colocou ali, sabe? Eu fazia a direção e fazia ali, acho que cerca de 80, 90% do roteiro era meu, e ele colocava muito caco, bom, além da voz e do jeito de encenar dele, que era de forma genial. Ele dava o molho ali, né? Ele dava o humor na coisa, deixava muito forte o humor naquela coisa, sabe? O Tapia, o nome foi, era dele já? Não, não era não, o nome que ele usava era Stênio, porque o nome dele eu acho que é Stênio Cairo Rodrigues, Stênio Croft que ele usava. Aí nesse dia a gente colocou e eu falei, aí eu coloquei lá e comecei a ler as mensagens que a gente tinha, eita, não sei o que, não sei o que, eu digo, rapaz, esse cabo é o Tapia, porque sabe o que é o Tapia? O Tapia é o cara da feira, que ele fica com as bolinhas assim e tal, um cabo fica com as bolinhas e fica o Tapia do lado dizendo, ó, vou apostar 100, aí ele aposta e ganha, só que você, se você chegar e apostar, você não ganha não. É só ele que ganha. O cara e o Tapia do lado, tá ligado? O cara tentando vender o negócio dele. Já decolou ele com outro, né? É, decolou o joguinho dele e o Tapia do lado apostando, só que eles são sócios os dois no negócio, Tapia, vamos mudar esse negócio para o Tapia, vamos mudar o personagem dele para o Tapia, porque é bem ligeirinho para eu achar um negócio desse. Agora a gente está com um subordinado, né? Que é o... Que é o... Como é o nome dele? Que ele é o sub... Ele é Demilton. Demilton. Que esse subordinado, ele é o que ajuda o Rico, né? Que é o novo personagem meu. Mas o Tapia era o cara que me ajudava também na venda, tá entendendo? Eu lembro. E a gente programava isso de modo que o Tapia fosse mais engraçado do que eu. O texto que eu dava para o Tapia, que eu dizia para o Tapia fazer... Colocava ele como ator principal. Colocava ele como ator principal, como figura, como persona principal daquela situação. Isso não te incomodava, não? Não me incomodava, não. Apesar de que, às vezes, eu ficava olhando assim e digo, hum, meu Deus do céu, que maravilha. Porque as pessoas não reconheciam que era eu assim, o roteirista. embora eu não possa tirar dele os dialetos naturais que ele... O mérito dele, né? O mérito dele. O mérito dele é muito importante e até a minha gratidão a ele é muito forte. Mas, assim, eu que escrevia um negócio, sabe? E ele chegava com um adendozinho e tal. Ele chegava com um adendozinho, uma palavrinha lá longe, que pegava, tá entendendo? Por exemplo, ele dizia, você tá querendo me encardir, você não sei o quê, tá, tá, bebê, entendeu? Aí, só que eu que roteirizava, eu que dirigia a coisa e tal. Era uma espécie de roteirista e diretor e ator ao mesmo tempo. Eu dizia, Tapia, vamos vender isso aqui? Aí começava o moído até no final. Aí, no final, ele dava um pulinho, aí tocava a música. Pã, 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 pã. É, pã, 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 pã. E a gente comemorava junto, tá ligado? Em que parte eu tava? Não sei. Enfim. Tava nessa daí. Muito interessante, que eu nunca tinha falado sobre isso, sabe? Enfim, aí a gente fez vários vídeos, mano. E a gente fez vídeo vendendo cavalo, terreno, casa. Mas é bacana você comentar, porque, assim, eu lhe conheci com o Tapia. Com o Tapia, é. Eu falei com você lá. Muita gente, muita gente. Era dupla. E havia, na mídia, de modo geral, assim, uma pergunta. Meu Deus, eles nunca vão falar nada sobre... Ele nunca vai falar nada sobre... Vai ficar essa espécie de covardia, sabe? Mas foi o quê? Com o público? Foi dinheiro? Eu não sei, eu acho. É justamente isso. Eu não tive comunicação com o Tapia. Eu não pude... Ele acordou e disse, não, hoje eu não vou mais falar com ele. Eu não pude ter comunicação com ele. Simplesmente, eu acho que houve uma decisão ali. Pode entrar, Tapia. Pode entrar. Chame, abre aí, abre aí. Essa galera, bicho. Entra o Tapia aí. Você é um pau de cu, rapaz. Você... Não, a gente tem que fazer essas pazes aí de você e o Tapia. Não, mas... Mas, pra mim, eu falei... Quando eu completei um milhão de seguidores há sete dias atrás, eu agradeci principalmente a ele. Disse, olha... Ele lhe segue? Não, a gente não se segue. Rapaz, foi briga de cu, foi? Não, foi não. Eu não sei, eu não entendo e tal. Pra mim, não havia mais sentido haver aquele vínculo ali, sabe? Não, assim, do nada. Ele parou de falar com você? Não, foi o seguinte. A gente estava tratando sobre umas questões de publicidade, eu e ele e tal. E daí, não fizemos uma publicidade por conta de atraso, né? Por conta de atraso, de desencontro entre a gente, eu e ele. Ele estava no canto, eu estava no outro. Havia uma dedicação de uma parte, outro, do outro nome, nos encontramos, o dinheiro foi devolvido. A partir desse dia, então, houve da minha parte uma... Eu instituía disso. A partir de hoje, a gente só recebe o dinheiro na nossa conta quando o trabalho estiver entregue à empresa e tal. A gente só vai chegar o dinheiro à nossa conta quando o trabalho estiver entregue à empresa. Aí, a partir desse dia, a partir desse momento que eu falo isso, já parece que houve um apartheid natural. Eu senti da natureza de dizer assim, eu acho que a gente vai se apartar e tal, por conta dessa questão em especial e tal. E daí, a gente já não se comunicou mais. E daí, quando a gente foi se comunicar, já foi através de um amigo, de um terceiro, que falou para mim assim, ele não vai falar para você, ele não vai chegar para você porque ele não está com coragem, mas ele quer seguir carreira solo e tal. E, enfim, é isso, é a vida. Mas eu queria tratar com ele para saber se eu, como ser humano, estava falhando ou o que era que a gente poderia melhorar o projeto. Mas ele não queria mais, era uma coisa dele não querer mesmo. Ele não queria. Era uma decisão tomada já. Era uma decisão que não queria, não volta, não dá certo não, pode oferecer um milhão e tal. E eu, como sempre assim, tentando ver o que era que poderia acontecer, eu disse, não, se eu estiver falhando enquanto ser humano, sei lá, enquanto profissional, não sei, eu vou corrigir isso aqui porque o projeto era grandioso, o povo amava a gente junto. O projeto era grande, era um projeto de três meses que tinha se tornado maior do que eu tinha construído ao longo de oito anos. Caramba, bicho. É. Está entendendo? Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer agora? E eu fiquei de mãos atada porque o Tapia não me atende mais, o Tapia não quer saber, a comunicação era... Porra, Tapia, atendi o cara, meu irmão. Vocês formam uma dupla do caralho aí, vocês dois. Aí o Tapia não me atendia mais, a comunicação era intercalada através de outra pessoa, a outra pessoa já estava sendo grosseira comigo também, eu não queria que aquilo acontecesse e tal. Fiquei mal pra caramba. Sabe o que aconteceu? Eu ainda fui pro navio do Safadão na esperança de encontrar com ele lá e a gente conversar, ter pelo menos um diálogo e tal. Existiu amizade, né? Não, eu fantasiei um amizade da minha cabeça, só que eu até faço terapia e tal. Foi só de um lado, amizade? Foi só do meu lado. Do seu lado, no caso. Aí eu até faço terapia e minha psicóloga disse pra mim até ontem, ele falou, olha aí, você se ilude muito, você não é amigo de todo mundo, nem todo mundo é seu amigo, não. Você se ilude muito que não gosta de amizade, viu? Bota os pés no chão. Ela fala direto pra mim, minha terapeuta. Aí eu falei, aí eu fui até no navio do Safadão atrás do tapia. Oi? É muito ruim isso, né? É ruim. Mas aí eu fui atrás dele e tal e abracei ele e tal. Sério? Vocês se encontraram lá? No navio do Safadão, sim. Cheguei lá, abracei ele e tal, no camarote. Ele não iria falar comigo, passou por mim dez vezes porque eu acho que ele é a personalidade dele. Mas eu sou um cara muito de boa e eu aprendi que depois daqui a gente vai pro caixão. Tá entendendo? Depois daqui a gente vai pro caixão e vão jogar a terra e sete dias, um mês depois, nada, não lembra mais nem da gente. É verdade. Ferre-se pra lá. Tá entendendo? Aí eu peguei e fui lá nele. Rapaz, não sei o que, deu um abraço nele. Aí ele, assim, eu não sei se era artístico ou era pessoa. Não, meu irmão, que saudade desse abraço e dessa voz, né? Ele falou pra mim, você pra mim foi um pai e tal, um mestre, um amigo e um irmão. Aí eu falei, pô, vamos nos encontrar amanhã, caramba, vamos fazer as coisas acontecerem, pô, todo mundo aqui tem que ganhar, todo mundo aqui tem que se dar bem nessa história, pô. Vamos mais esquecer qualquer coisa, vamos conversar, vamos ter um diálogo e tal. Ele disse, vamos. Tá fechado. É amanhã mesmo. Você fez o café de Xande e Solange, que tem na farofa da GQ, que não saiu até hoje. Tá fechado. Inclusive, eu te mando um abraço pro Xande Avião, que eu fiz as passas com ele, viu? Tu tava brigado com o Xande? Tá, faz tempo, mas graças a Deus a gente tá de boa agora, viu? Xande Avião, só falta me debloquear lá no Instagram. Que isso. Aí eu digo, pronto, agora sim. Aí eu fui pro meu quarto lá no navio do safadão. História de rico, né? No navio do safadão. Aí Angra do Rei. Mas aí fui pro meu quarto, orei a Deus, orei a Deus, orei a Deus. Isso lá na cabine, no caso. Orei a Deus, entregue tudo na mão de Deus. Seja feita a vontade do senhor, pai. O senhor sabe o que é o melhor pra mim, o que é melhor pra ele, o que é melhor pra todos nós. É verdade. Aí, quando foi no outro dia, mandei mensagem pra ele no zap. Oxe, o menino tá até hoje pra responder as mensagens. Caramba, bicho. Sumiu no oco do mundo. Sumiu no oco do mundo. Não quis nem conversa comigo. E eu fiquei mal, bicho. Eu falei, meu Deus, será que eu maltratei ele sem saber inconscientemente? Será que eu falei coisas perversas? Eu não sei, eu só queria entender porque eu queria realmente chegar pra ele assim, velho, desculpa se eu tava num dia mal e eu te magoei. Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Você tem esse cuidado, né? De não magoar as pessoas, de não desagradar. Se por acaso achar que desagradou, vai atrás. Meu maior cuidado é de voltar atrás. De se um dia eu fui grosso com alguém sem querer, algum momento que eu acordei mal, algum dia ruim mesmo. Eu, dez anos depois, eu volto lá na pessoa e digo, bicho, me desculpa, velho. Por favor, me desculpa. Eu sou só um ser humano falho. Já fiz isso com algumas pessoas ao longo da vida. E eu queria fazer isso com ele caso eu houvesse... Errado em algum momento. ... magoado e errado em algumas linhas com ele, sabe? Eu queria muito. Era a minha grande oportunidade. Aí ele não me respondeu no outro dia. Aí eu falei, caramba, não aproveitei na vida safada. Falei, amor. Ficou naquela bad. Bad, bad. Bad, os stories ruins. Os stories ruins. Você que está com a energia ruim, é péssimo. É muito ruim. Eu sei que é isso. Aí peguei e vim-me embora e falei, meu Deus, o que é de mim? Porque havia ali um projeto, eu estava trans... Tem roteiro até hoje que ia sair com ele, aqui na minha nota, que nunca saiu. A gente tinha feito um outro projeto que eu tinha começado, que era o Repórter Tedescioso, que é... Viajamos até o Nordeste para falar de seca, fome, miséria e tal. E ele era um personagem chamado Seu Libório que ele ia levar a outra versão do Nordeste. Não, rapaz. Seca o quê? Esse aqui está um açudo. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Aí eu dizia para ele, tá, Pia? Só que nesse projeto ele era mais forte quanto a roteiro. Eu era o repórter realmente e eu dizia, bicho, o que é que tu acha que dá para a gente botar aqui? Ele dizia, não, disse que deu uma chuva que a serra quase cai aqui embaixo. Então ele deu um brilho muito forte, sabe, no projeto. Aqui não tem TV? Aqui tem TV sim, né? É, rapaz. E essa plasma aqui de 14, não sei o quê, esse ar-condicionado aqui, né? Esse Pro Maxx aqui, não sei o quê. Ele é gênio, o Tapia, né? Mas aí, macho, ficou essa coisa, eu falei, e o que é de mim se há tantos pensamentos em cima do Tapia, da imagem dele? O que é que eu vou fazer agora? Só que também, ao mesmo tempo, eu tenho um amor próprio e eu pedi a Deus. Aí, uma vez, ajoelhando o João, senhor, o senhor me botou aqui, eu estou tão dependente dos outros, senhor, eu não posso mais brilhar sozinho, não. Eu estou achando que eu só brilho com os outros. O projeto com o Tapia foi tão forte, macho, que eu ia para os cantos, o povo tirava 10 fotos com ele e uma comigo. Você era o... Porque ele era a figura principal, ele era o cara engraçado, eu jogava o texto engraçado para ele, eu só dizia, esse cavalo aqui foi, esse cavalo foi do safadão. Aí, ele dizia, eu só vivia na fazenda do safadão, lavando ele, tá entendendo? Era a parte mais engraçada, era a dele, a parte mais carimbática, a parte mais legal, tá entendendo? Eu não filmava mais eu, minha cara, quando eu estava nos meus stories, era sempre, Tapia, tu está comendo o que aí e tal? E ele, toque, não sei o que. Você levantou a bola. Eu levantei a bola para ele e tal, ele se tornou o cara mais, o bambambam do Nordeste mesmo, naquele período, né e tal, estou naquele período que a gente ficou junto. Então, eu fiquei, meu Deus, aí, orei a Deus e disse, e agora, senhor, eu preciso me encontrar, me reencontrar, me encontrar de novo, ou me reencontrar, mas agora com mais cuidado, agora com mais cautela, agora com mais pé no chão. Sabe o que é? Você dá tudo, você faz tudo, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso, o gordo. Hoje, o menino está aí, o Edem Milton, a gente chegou para dar um celular para ele, um iPhone, porque ele estava com um set, a gente chegou, eu poderia sim, assim, com toda tranquilidade do mundo, eu poderia chegar para dar um 13 Pro Max para ele, como foi dado para o Tapia. Você deu? Sabe, sim, claro, me juntei com o cara e dei, damos primeiro um 11, não sei o que. Ah, eu assisti o vídeo. Me juntei com outro cara e dei, e dei o 13 Pro Max. Eu poderia dar um 13 Pro Max para ele, mas falei, não, vou com o pé no chão, vou botar os pés no chão agora. Olha, Edem Milton, vou lhe dar um 8 aí, está feliz, olhei na cara dele, está feliz, ele, topo, estava também não muito feliz não, mas estou, mas com os pés no chão, porque se não, o caba dá tudo, macho, o caba faz tudo por um filho de uma égua desse aqui, daqui a pouco ele vai se embora, foda-se, o caba fica mal, o caba fica magoado, o caba fica triste, meu Deus. É com você em si não, é com a vida. Eu fiquei tão mal, porque, meu Deus, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo que eu podia, eu sei, como ser humano, que eu fiz tudo que eu podia, sabe? Tudo que estava dentro do meu alcance, eu tirava de mim para dar, tá ligado? Tirava de mim para dar. E daí não deu certo, aí eu orei a Deus e disse, Senhor, preciso me reencontrar de novo, me ajuda, me mostra, aí, ruim de novo, meu Deus do céu, voltar, esse é eu mesmo, aqueles vídeos meus, mais uma hora eu vou encontrar. Aí quando foi algum tempo, aí quando foi algum tempo depois, aí Deus coloca a luz na minha vida, do personagem que está em vigor agora, que é o rico, que é um rico soberbo, né? Inclusive, esse personagem está fazendo, quais foram os personagens que você teve aí na sua carreira? Meu personagem de carro-chefe é uma mulher, né? Chamada Negra Véa. Esse aí eu não vi não ainda. É Negra Véa, que ela é bem sertaneja, tem um marido e tal, que o nome dele é Buiú, e tem um filho chamado Cleitinho. Ela é quase um chicanismo, né? Aí ela tem, ela é Negra Véa, ela é desaforada e tal, tá entendendo? Quanto mais você se abaixa, mais aparece a bunda. Ela tem essas frasezinhas, tá entendendo? Ela no caso é você, né? É eu no caso. Aí ela colocava ali e tal, ela dava esculhambava a todo mundo, ela tá pensando que eu dependo de uma colher de açúcar dela, se fosse pra falar de vizinha, tá entendendo? Essas quengas só aparecem aqui pra isso. Ela tem um monte de frase, um monte de fala. Isso foi mais no começo? E ela foi na fase petrolina e tal, foi a que mais bombou, a Negra Véa e tal. E o marido dela era o Buiú, e ele era engraçado, mas ele era mais um figurante perto dela. Era você que fazia o marido também? Também, também, tudo era eu. Sim, claro. Senão eu vou morrer engasgado aqui. Tem uma... Traz uma água. Não traz uma água não, traz a endaiá toda? Tô lhe perguntando preço. É? Ah, tá, tá. Pode falar. Coloca aí. Vai colocar aí, tá bom. Ah, beleza. Tá. Valeu, valeu. Aí, a Negra Véa foi minha personagem principal, digamos assim, o Buiú era o marido dela, era um cara meio ali... Ele tinha as ações dele dizendo, Negra Véa, o que é que vai ter de almoço hoje? Era uma pegada meio zelézinho. Aham. Zelézinho e Cinderela, por exemplo. Você se inspirou em quem? Há muitas inspirações. A minha inspiração principal é um cara chamado... Um personagem... É um cara chamado João Cláudio Moreno, lá do Piauí. E o que imita Luiz Gonzaga, imita meio muito de gente... É um senhor já que trabalhou com o Chicanismo, com o Rogério Cardoso ali, é bem das antigas. Aí tem o Zé Lezinho, a gente colhe um pouquinho do humor dele, tem um pouquinho de Shaolin, tem um pouquinho de espanta. As minhas inspirações são antigas e tal. Agora, do ponto de vista cibernético, de internet, é o Whindersson. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito inteligente ali para aquela coisa da internet, sabe? Então, para a internet ele. Você realmente é uma mistura do antigo com o atual, né? Essa modernidade. É, pronto. Coloca ali um pouco a voz dos antigos, aí coloca ali as histórias do atual com o antigo. Já foi convidado para algum programa para fazer algum... compor alguma... Não. Não, nunca, 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 nunca. Aí, o que era que eu estava falando? Sim, dos personagens. Aí a nega vem e tal, aí fez um sucesso bom, aí teve o funcionário da prefeitura. Sabe qual é o meu maior defeito? Agora eu vou assumir publicamente. Eu faço um vídeo, o vídeo dá milhão de visualização, eu não faço outro, a continuação. Isso é um grande erro, tem que fazer. Esse me chegou para mim lá, lá em Tomandarete, assim, não, eu comecei aqui, um trabalho bacana, graças a Deus, Deus vem abençoando aqui. A gente está com os números assim bacanas, mas está caminhando. Quando eu olhar, 10 milhões, eu tacar a porra, bicho. É humilde nada, né? É, graças a Deus. Mas assim, aí eu, por causa do meu grande erro, fiz um personagem chamado, funcionário da prefeitura, que ele chegava nos cantos botando moral. Tira o carro daqui, você quer que eu mande chamar o prefeito para rebocar o seu carro, aí o cara ia multar ele, o guardia ia multar ele, ele dizia, meu amigo, você quer que eu mande ele transferir? Eu sou amigo do prefeito, rapaz. Então ele saia botando moral na cidade toda com o viés de que era amigo do prefeito, que é uma coisa bem do interior. É daqui de Recife também, viu? Passando ali de Caruaru para lá, a turma quando trabalha na prefeitura, ah, Maria, pensa que é o dono do mundo. Mas também não é uma regra, isso é humor, é claro, e não é uma regra. Tem gente muito, tem gente, mas tem os cabos que são amostrados. É verdade. Se eu vivo na casa do prefeito, rapaz, a mulher do prefeito é mais minha do que dele. Tem essas coisas, né? E tal. Então, foi um dos personagens, mas eu não levei a frente, não fiz um terceiro, quarto vídeo. Ficou conhecido, o cara ficou conhecido, o personagem da prefeitura, por um vídeo só, que bombou. Aí era para eu ter, aí eu disse, não, parou, parou, parou. Quando eu fizer uma coisa que preste agora, eu vou dar uma continuidade até enjoarem. Belo dia 3 de janeiro de 2023, criei um personagem que era um rico, né? Ele é rico, soberbo e tal, mas ao mesmo tempo ele tem um diferencial que ele tem a generosidade. Por exemplo, a pessoa chega para ele e diz, é rico, me ajuda aí com, é, rico, me ajuda aí com um pastel, ele diz, eu vou lhe dar logo a uma feira, mas é para você sumir da minha frente. Está entendendo? Ele dá as coisas, gordo, esse rico, ele dá as coisas para a pessoa desaparecer da frente dele, que ele não quer ser infortunado. Então, ele tem um kit anti-pobreza, que ele anda sempre com a chave de um carro, está entendendo? Ele anda sempre com um celular, então a pessoa vem infortunado e diz, ei rico, eu queria falar contigo a dificuldade dele, dificuldade? Está passando dificuldade? É você, né? Toma aqui a chave de um carro, desapareça daqui. Então, ele tem um quê? De ignorância, generosidade, só que ele deixa tudo nas entrelinhas, por exemplo, ele dá a chave do carro, ele diz bem assim, pega aí a chave desse carro. Aí a pessoa diz, e onde é que está o carro? Procure. Além de eu dar, você ainda quer ir na mão, então ele deixa essa mensagem. Aí o menino chega para ele e diz, o senhor teria condição de comprar uma coxinha? Ele diz, eu tenho condição de comprar a lanchonete, rapaz. Sempre mora na rua, aí o cara diz, moro, moro na rua. Ele diz, vou lhe dar uma casa. Aí pega uma chave do bolso, aí entrega. Aí o cara diz, e onde é? Ele diz, vai atrás, rapaz. No maior, isso é uma sal. Ele se estressa, ele manda o cara sumir. Aí esse personagem, bicho, as pessoas gostaram muito dele, sabe? Agora o engraçado é que você contou aí, né? Você lançou esse personagem em janeiro. Sim. Então você estoura em muito pouco tempo. É. Aí eu vou te mostrar uma estatística, vou mostrar até no ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Muita gente não acredita também, né? Aí é bom mostrar sempre para poder. Aí você pega esse personagem, vou mostrar a análise do TikTok aqui para todo mundo ver, Bicho. Olha aí, os números do... As estatísticas do homem. Olha aí. Nos últimos 60 dias, a gente teve com esse personagem como figura principal da situação, 103 milhões de acessos. Caralho, bicho. É metade do Brasil. 103 milhões de acessos no... Somente em uma rede, tá? Aham. Só no TikTok. Só no TikTok. 103 milhões de... Dá licença aqui para eu mostrar para o povo. Posso mostrar? Claro. Aqui, ó. Está vendo aí? É, bicho. Essa fera aí, meu. Dá o print aí. Vista o print. E quem tiver empresa aí já vai procurando o homem, porque esse número é metade do Brasil. Isso aí, ó. Você, com esse número aí, praticamente é a Globo, né? Na televisão. Porque a Globo, ela detém aí da metade da fatia do bolo. A metade é da Globo. A outra metade é dividida entre todas as outras as emissoras. Então, você tem praticamente a Globo aí. Dá para pedir uns 2 milhões aí, viu? De... De caixinha. É, e se conseguir alguma coisa, você dá uma cabecinha de 10% ao gol do show, viu? Não dá em nada, né? Enquanto, esses são... Não, mas esses números são números realmente que você já deveria estar em uma agência de publicidade. É, aí você pega 103 milhões e no Instagram está a metade disso. Está 50 milhões, né? É muita coisa. Desses dias para cá, está a metade disso. O TikTok realmente atingiu mais. O Instagram entrega menos, né? A Red La Dessa. Depende da causa, da situação. Mas todos os vídeos no Instagram desse personagem em questão, eles variam entre 1 milhão, 2 milhões de acessos até 7 milhões de acessos. O último está com quanto? Não, aquele lá está com quanto? Aquele lá da coxinha? 7 milhões de acessos no Instagram em um vídeo desse. E os outros estão 2 milhões, 3, 4, 1 milhão. O que dá mais ruim dá 800 mil. O que dá mais fraquinho dá 800 mil desse personagem. Aí foi o... Vira a volta deu respirada de novo. Deu dizer, meu Deus, eu fiquei tão malzinho quando terminou com o Tapia. Tão malzinho. Eu ia fazer o quê? Mas Deus dizia para mim naquela madrugada naquele quarto lá em Caruaru que eu oro todo dia 3 horas da manhã. Aí Deus dizia para mim meu amigo e você está podre? Eu lhe botei aqui na terra foi para ser um homem não foi para ser um covarde não. Você vai e volta a volta por cima. Deus me dizia isso. E eu assim mesmo a gente tem a fé da gente é pequenininha, né? E eu, meu Deus, será que vai dar certo? eu já atirei para tanto lado no sentido de fazer coisas e aconteceu esse negócio do rico. Mas é tão querido esse rico que eu não tenho paz. É tão querido da ponta de eu não ter paz. Gordo, eu estou passando em qualquer lugar do mundo em Recife, por exemplo, o caba grita é rico, dá uma casa para mim? E eu, às vezes, eu lembro que eu sou personagem aí eu olho para o cara assim como é, amigo? Eu lembro que eu sou pobre. É. Aí eu lembro aí eu lembro na hora e digo eita, o negócio do... Eu tenho condição de dar esse estudo para você e vamos embora. Mas o povo pede dinheiro na Vera mesmo assim. Pede, pede tudo. Aí você entra no personagem e vai embora. Eu já entro no personagem e tal e é uma loucura. Aí se tornou muito querido e a gente vem construindo em cima desse personagem e vem sobrevivendo aí e tal. Que massa, bicho. Mas para finalizar a coisa do... Eu estou igual a mulher. Não, mas a gente vai terminar de conversar. Mas para finalizar o negócio do Tapia, parece que da minha parte quando eu falo assim é uma coisa penosa. Ai, meu Deus, eu fui a vítima. Ele me usou. Não, é porque eu me iludi. Sabe? Não é para se iludir tanto. Eu gosto de um cara chamado Flávio Augusto que é um bilionário que era pobre também. Ficou bilionário o cara que comprou Orlando City e agora já vendeu. Aquele Flávio Augusto, né? É um dos bilionários do país. Então eu gosto dele que eles diziam no mundo dos negócios você não pode ter ressentimento e tristeza por mais de 30 segundos. Ah, apartou a sociedade. Você baixa a cabeça, chora por 30 segundos, levanta e segue a vida. Tá entendendo? Aí eu aprendi isso. Né? Mas eu sofri demais um tempo atrás aí. Foi emocional, forte, porque separou. Tá entendendo? Mas agora não. Se é Demilton, eu gosto muito dele, mas se ele for embora amanhã... Tá lascado, você já soltou umas três indiretas para tu aqui. Eu gosto muito dele, mas se ele for embora amanhã... Puta que pariu. Se ele for embora amanhã, eu vou dizer, vai fi, quanto é a passagem? Vai embora. Cuida, some. Tá entendendo? Eu aprendi isso, infelizmente. Só que aí eu tenho meus amigos, né? Porque eu não sou um cara solitário. Aí ele não é seu amigo, não. Não, ele é meu amigo, eu gosto muito. Mas eu tenho meus amigos de 10 anos atrás que acreditavam em mim. Sim, antes de você ser... Antes de negócio de fama, tá entendendo? Tem o Alfredo Duarte Neto, Mariana Vitória. Tem muitos amigos que eu gosto, Tiago Urquiza, tá entendendo? Júnior Nascimento, tem muitos amigos. Eu tô citando aqui uns três, assim, principais, que são pessoas que eu falo quase toda semana. Pode-se dizer. Então tem muita gente bacana na minha vida. Aí essa gente nova que tá chegando, agora eu vou acolhendo com carinho, mas sempre com cuidado, com cautela. É, bicho, infelizmente a gente aprende com as lapadas da vida, né? Isso, acho que todo mundo já passou por uma situação parecida com essa, né, Diogão? Isso é muito ruim. A ingratidão também é muito ruim. Não tô falando desse rapaz, não. Tô falando assim, no geral. Tá falando assim? Não. Você é rei musa. Você é inseto. Isso acontece mesmo e a gente tem que se fortalecer com essas coisas, né? Tanto que Deus lhe deu aí um personagem que é só você agora, né, e fazendo muito mais sucesso do que na época que tinha dupla. Muito mais. Com o rapaz, né? Com o Cícero, né? Cícero. Conversar, não pra conversar coisas ruins, mas pra conversar coisas boas. Vamos ver o seguinte, eu vou fazer um corte bem bonitinho. O drama! Vou fazer um corte bem bonitinho dessa situação aí envolvendo o Tapia. Eu vou soltar lá no TikTok, vou soltar no meu Instagram. Bem pouquinho Geraldo Luiz, ele. É, e vou... Vamos falar da história do Tapia. E vou fazer com que esse corte, vocês venham fazer as pazes, se Deus quiser. E o que é a pior coisa do mundo é você ter uma pessoa que você sabe que não gosta de você, né? Isso é muito ruim. Chegar no ambiente e tal, tá dividindo ali com aquela pessoa e isso é chato demais, cara. Então, acho que a gente já tá velho, né? Pra passar por essas coisas assim e sentir essa agonia que fica por dentro. Não sei como é isso. Mas eu acho que faltou mais da parte dele, assim, não é maldade dele, não. Faltou só... Não, mas tá tudo certo. Faltou personalidade só. A gente vai resolver isso aí. É, faltou personalidade forte como eu tenho, por exemplo. Eu atribuo isso a mim. Porque poderia... Se fosse o contrário, ele poderia ter sido um monstro. Eu ia chegar pra ele e dizer ó, bicho, tu é um otário. Mas faz o seguinte, nós estamos terminando aí. Boa sorte, vice. Obrigado pela contribuição, mas não houve isso. Tá entendendo? E eu nem tô dizendo que ele acha que eu sou um otário. Eu nem sei o que ele acha sobre mim. Talvez um dia ele fale. E eu vou ficar muito feliz. Pode ser a coisa mais horrorosa do mundo. Quando eu ouvi isso, eu vou dizer, pronto, era por isso que a gente separou. Mas eu não tive nem oportunidade. Teve oportunidade. Sabe quando o caba passa 10 anos com a mulher, aí numa quarta-feira, quatro horas da banha, ela bota um caminhão de frente da casa, bota os móveis e tudo, aí o caba acorda, tá só a cama, e o caba... Sem entender. Sem entender nada. E ela vai-se embora pra Turquia. Tá entendendo? E você não tem acesso, mas pronto, foi eu. Eu fui a pessoa que ficou dormindo lá. Aquela foi a dor que você sentiu, né? É, explica, meu amigo. Explica porque tá indo embora, o que é que aconteceu. Explica só um minuto, só. Só tem um... Aí não deu, né? Não, mas vai dar certo. Não, é... Mas também engordo, assim... Ah, legal, vai dar certo, mas hoje eu só quero que as coisas andem pra ele. Eu quero ver vocês ainda juntos com pelo menos um quadrozinho nas redes sociais. Um quadro, você com o seu papel, ele com o dele, e um quadrozinho de vocês dois, que era muito bacana, viu? É, era. Eu acho que era, mas eu acho que é mais fácil o Rio São Francisco embater aqui em Recife. Nada. Só não tem jeito pra morte. É, né? O resto a gente dá jeito. Eu... Não é verdade? Eu também penso sobre isso. Ô, ô, daí. Agora, é... Falando aí desse fenômeno nas redes sociais em tão pouco tempo, né? Você conseguiu aí grandes números em pouco tempo. Eu queria dizer o seguinte, que eu esqueci a pergunta que eu ia fazer pra você. Eu fui? Não, mas a gente... Sabe o que foi? Vamos falar uma coisa à parte agora. Porque ficou todo esse clima do negócio do Tapia. Eu sou muito grato a ele, quero que ele cresça cada vez mais e que as coisas aconteçam pra ele. E outra coisa, velho. Eu falei assim que talvez não aconteça nunca. Bicho, no dia que precisar de mim pra qualquer coisa... Eu não tô falando de nada financeiro, não, nem porque eu já sei que tá bem, graças a Deus. Mas assim, de alguma coisa que eu possa, como artista, como ator, ou roteirista e tal, ou criador, que eu possa adicionar, que talvez eu possa... Velho, vem até mim sem orgulho, porque eu vou receber... Porque ele é foda. Porque eu vou receber sem orgulho. Eu vou receber sem orgulho. Eu acolho muita gente que no passado disse pra mim que eu não ia pra lugar nenhum. Que chega pra mim hoje meio acanhado. Diz, ei, porra, eu digo, não, nem fala. Tu tá precisando de quê? Não, porque queria que tu fizesse contato com tal empresário, porque, não sei o quê. Eu digo, olha, vou ligar pra ele mais tarde. Relaxa, nem toca nisso. Não toca nesse assunto, não. Pra que relembrar isso de sete anos atrás? Tu era uma pessoa, eu era... O meu projeto era outro. tá tudo bem. Tá entendendo? Eu lembrei. Eu vi que... Acho que foi o Natan. Foi que você fez um vídeo pra ele? Foi, foi o Natanzinho. Bicho, a galera tá te procurando agora, né? Pra fazer... É, mas na verdade o Natan eu procurei, né, amigo? Foi. O Natan, bicho... Natan Nael, né, o nome dele. É um cara maravilhoso. Tu conhece ele? Gente demais, é, gosto dele, gosto dele. Gente boa, um cara de moleque novo e tal. Bonitão, né? Metida galã. Aí, eu tinha um vídeo, rapaz, que era sobre esse rico querendo comprar um show. Eu disse, tem que ser com um artista. Eu vou ver se eu faço com o Iguinho e Lulinha. Aí, ele falava com o Iguinho e Lulinha no Instagram. E eles diziam, não, nós estamos em tal cidade. Estava longe demais. Quando foi um dia, aí eu digo, falei com o Kleber Show. Kleber Show, Kleber Show, eu gosto dele. Adoro aquele cara. O senhor, vocês estão onde? Tu e o Natan? Ele disse, Manari. Aí eu botei, Manari, estava em Caruaru. Eu digo, Manari, bem pertinho, 400 quilômetros. Aí, peguei e disse, vou descer pra aí, macho. Ele disse, tu não vem não. Eu digo, vou, porque eu sou homem. Se eu disser uma corretadita, peguei e fui. Aí, chegamos lá, disse, vamos fazer um vídeo. Aí, rolou um vídeo com o Natan, que era, que eu chego assim e digo, Natanzinho, é? Aí, tudo sério, né? Como se fosse qualquer figura. Natanzinho, é? É, não sei o quê. Eu quero dois shows seus. Aí, Kleber Show, entra na frente disso. Rapaz, dois shows dele, aí é um milhão. Aí, eu olho pra ele assim, eu estou lhe perguntando preço, rapaz. Qual é o mês que você mais toca? Aí, Natanzinho diz assim, rapaz, o mês que eu mais toco é junho, né? O mês do São João. Eu digo, pronto, fechado a agenda de junho só pra mim. Outra coisa, você não vai tocar, não. Você vai trabalhar lá em casa. Começa lá agora. Tem um ventilador lá. Eu vi esse vídeo. Na cena aí, começa agora. Aí, bota o ventilador lá e o ventilador não pega. Quero um ventilador velhinho lá no hotel. Diga, sopre. Aí, o Kleber Show fica lá na cena. Eu digo, suma daqui você também. É um cara, o personagem é muito, ele é icônico, assim, moda chapata. É engraçado. É bacana, é bacana demais. Eu sei como funciona, mas eu queria que você explicasse como é que um artista consegue converter os números que você tem em redes sociais em dinheiro. Ixi, Mari. Agora, agora eu sei que é uma coisa. Não, é basicamente em publicidade e no uso da sua imagem mesmo. E, por exemplo, agora tem umas situações novas aí, umas ações pra galera ganhar uns dinheiro aí e tal. Entendeu? Você investe ali 50 centavos e, de repente, você pode levar 10, 20, 30 mil, um carro. Então, o artista digital e digital influência está ganhando dinheiro assim agora. Está entendendo? Nessa situação aí e tal. Você falou pouco demais. Muito por alto. Muito por alto. Mas eu ganho mais dinheiro com publicidade. Foi, por exemplo, a X empresa. Gordo, pronto. Vou falar o nome. Gordo Show me chama. Eu cobro X valor e faço uma publicidade pra você. A publicidade envolve... Aí você faz dentro do seu roteiro ali. É, dentro ali. Eu desenvolvo junto com você. Eu digo, o que é que você vende? Aí você diz, ah, eu vendo bloco. Eu digo, pronto. Eu vou falar de bloco na publicidade. Dizer, meu amigo, e tu pode mandar uma carrada de bloco? Eu vou mandar logo é quatro, é cinco. Aí vai fazendo isso. E onde é que tu vai achar? Vai achar lá em fulano de tal e tal, não sei o quê. Aí você insere o humor junto com a publicidade e sempre rola. Aí vem muita publicidade e é isso. Vai vivendo. Pô, coisa boa, bicho. Eu fico feliz demais com o sucesso que você vem fazendo aí nas redes sociais. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Seus números aí mostram, né? A sua qualidade, né? Principalmente porque pra um artista hoje perdurar e fazer sucesso em pouco tempo, como você vem fazendo com cada personagem, com cada quadro diferente, não é fácil. É difícil pra caramba, né? Tem gente aí que tá lutando há mais de dez anos. Tem gente que tá lutando há muito tempo e nunca conseguiu um espaço, um reconhecimento. E você tá sendo abençoado, né? Você tá sendo um cara que tá sendo contemplado por Deus, com seu humor, com sua inteligência, enfim, com seus vídeos, com seus conteúdos. Então, é isso, cara. Eu desejo muito sucesso a você, que Deus abençoe cada vez mais e que você crie mais coisas aí porque o público gosta pra caramba de você. Não deixa de fazer, não, porque a galera gosta de você. E o segredo é a continuidade, porque se você parar, você cai, meu irmão. É, a consistência. E é o que eu posso dizer pra quem... Não que eu esteja... Ai, meu Deus do céu. Não que eu seja o Carlinhos Maia, mas pra quem tá começando esse mês passado ou começou há um ano atrás e tá meio assim... Irmão, modele. O mundo já tem muitos modelos de humor. Tem Rogério Cardoso, Chico Anísio, Shaolin, memória, né? Tem aí Nairon, que tá vivo, Nairon Barreto, que é o Zelézinho, né? Tem espanta em memória também, né? O David Cunha. Bicho, tem tanto humorista bom pra você modelar, sugado o humor dele. Tem ali no Ceará, a Garra da Patrulha, que é o Doquinha e o Coxinha, que são grandes referências. Ai, que vida. Tem o Ariano Soassuna, paraibano, enfim, que morou aqui no Pernambuco, no Recife e tal. Tem tanta coisa boa do humor verdadeiro, humor popular brasileiro, humor nordestino, que você pode, o Alto da Compadecida, Lisbeth e o Prisioneiro, que você pode modelar e que você pode adaptar isso às redes sociais. Estude a forma como Carlinhos Maia se comporta de forma estratégica para atrair o público dele, a Virginia, a GQ e o Whindersson Nunes, essas grandes figuras da internet. Mescle esse humor com essa forma estratégica de comunicação e veja também os que os... E assista também os grandes empresários como o Jean-Guier Diniz, que é o da Nassau, que é o meu amigo, o Jean-Guier, tem... Geraldo Rufino, tem muita gente bacana para você modelar e mesclar a vida, a sua vida artística com a forma de ganhar dinheiro, a forma de administrar a fama. E eu acho que as coisas dão certo aí, sabe? Envolve muita pesquisa e muito empenho. Não adianta você passar o dia todo no Instagram olhando o trabalho dos outros. Ah, invejando fulano que comprou uma casa na Alphaville. Não. Não, 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 não. Ao invés de você estar fazendo isso, vá pesquisar. Vá para o YouTube pesquisar. Pesquise, 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 pesquise e você vai fazer um negócio bacana, você vai fazer um negócio diferente. O mundo tem um monte de modelo pronto. Pegue um e faça e faça seu sucesso. É isso. Deixa eu dar um recado aqui para a galera que está assistindo o nosso podcast. Meu amigo, você que está com o seu nome sujo no mercado, fica tranquilo que eu tenho a solução para vocês. Eu estou falando do Grupo Cash. 81-4142-5688. Limpe agora o seu nome. 81-4142-5688. Eu estou falando é do Grupo Cash. Eu queria agradecer demais essa parceria aqui da Frutíssimo, uma marca de Santa Catarina que está aqui no Recife agora. Posso? Eu queria agradecer demais a essa marca que veio diretamente de Santa Catarina aqui para a capital pernambucana que está mandando sempre essas paletas maravilhosas para a gente. Eu já comi uma lá em cima, viu? Olha aí que eu gosto para caramba. Daqui a pouquinho eu vou comer esse aqui de novo. Esse aqui tem um quilo, viu? O de Maria mesmo, o bicho é pesado, parece um bloco. Por que você não compra? Parece um tijurro. Por que você não compra? Amiga, eu tenho condição de comprar a Frutíssimo e vou comprar um picolé. Eita, massa demais. Galera da Frutíssimo, obrigado essa paleta aqui que eu gosto, né? De morango com leite condensado. Essa daí é especial. Mostra aí para a galera. Olha aí. Amiga, a bicha... É um quilo. Parece uma... É de cookie, né? Tiogo olhou ali e disse, não, deixa para lá esse negócio. Que isso, gente. Obrigado mais uma vez à galera da Frutíssimo. Dê uma mordidinha para o que você gosta. Ah, eu vou abrir. Eu pensei que era só para fazer a propaganda. Não, é para comer mesmo. Para comer. É bom para caralho, eu disse isso aí. Desculpa aí o palavrão, é porque eu gosto. Hum, boa. Como eu estou tomando um negocinho, eu não vou comer agora não, eu já já compro. É um cookiezinho. É. Muito bom mesmo. Agora é grande, eu disse. e pesada. Sabe que cabe? Bota inteira na boca para a gente ver. A gente estava comentando aqui sobre o seu Instagram. Você consegue prender o público, ali no... Você está agora com a... Foi até o Pedrão que falou que você está com esse lance aí de prender o público. Por exemplo, antes de você vir aqui para o podcast, ele estava me mostrando o seu story, perguntando à galera quem será que vai estar... Quem será? Qual será o podcast que você vai participar? Então, isso prende de alguma forma o público e dá uma interação muito grande no seu Instagram. Como foi que você pensou nisso aí? A gente tem que pensar de acordo com o que a gente vê. Está ligado? Quando você vai assistir um filme, o que é que ele prende no filme? Por exemplo, eu assisti nos últimos dias aquele Wakanda, aquele Pantera Negra e aquele... Aquele Avatar. Então, eu sei o que me prendeu no filme. Eu sei o... Eu sei o que me prendeu. Olha... É Manoel Gomes. Não é? Meus amigos, graças a Deus. Você gosta dele? É bom demais. Chupando aqui picolé. Picolézinho aqui, meus amigos. Dá frutíssimo. É bom demais. É delícia demais. Eu vou chupar é tudo. Mas não chupe muito, não. Não é para chupar em casa, não, meus amigos. Ele é bom demais. É bom demais. Demais. Eu fico assistindo as coisas, mas eu sou uma pessoa que assiste. Aí eu digo, não, isso aqui não é legal não de assistir, não. Sabe? Então, quando eu dou um assistido no meu histórico, eu falo, pô, está legal hoje. Mas tem dia também que o meu histórico está uma bosta aqui no prende, não. É muito relativo. É, né? Mas eu tenho estudado muito, principalmente com o principal que eu gosto de assistir ele, que é o Carlinhos Maia. Sim. Adoro o Carlinhos, porque ele é um... Já conheceu ele? Já. Já? Porque senão eu ligava para ele. Eu brigava com ele antes de ontem aqui no Instagram. Foi. É porque o Carlinhos é sem vergonha, sabe? Eu conheci ele de 1930. Ah, você já se fala, você já se fala faz tempo? É, o primeiro show dele lá em Petrolina e tal. Muitos anos ele tinha 700 mil seguidores. Aí eu fiquei aperreando a vida todinha em Carlinhos Maia. Bora, Carlinhos, dá uma oportunidade e atrás dele ele não tem obrigação nenhuma de dar oportunidade para mim. Só a tinta de informação. Aí, bora, Carlinhos, dá uma oportunidade para mim e ele nada de oportunidade, nada da nada. Aí quando eu completei um milhão ele é sem vergonha, Carlinhos. Completei um milhão aí ele veio no meu direct e disse bem assim, parabéns pelo milhão, agora você vai parar de me aperrear. Parabénho. Não, parabéns. Não, parabénho. Ah, mano, é o Gomes? É um fresco. Ele falou, parabéns, agora você vai parar de encher meu saco. Aí, agora você vai parar de encher meu saco. Aí eu fui bem remoso com ele, eu falei bem assim, que bom que eu cheguei até aqui sem prestar de você. Aí botei um monte de caça, assim. Massa, foi bom, viu? Aí foi a resposta. Aí ele botou bem assim, por isso que eu estou lhe respeitando. Foi três falinhas de milhões, viu? Por isso que eu estou lhe respeitando. Foi uma troca aí de... Foi uma troca de... Foi uma briga de naja. Foi. Aí disse, cheguei aqui sem prestar de você. Mas qual é o que eu precisei dele para me inspirar nele, né? Porque ele é um titã, né? Nessa coisa. Hoje é bom demais, né? Assim, as pessoas... Ah, sempre acreditei no seu sucesso, sempre acreditei no seu trabalho e tal. Hoje é muito fácil, mas na época acho que você levou até muita portada na cara, muito não, não é verdade? E isso, às vezes, vem para a gente ter mais gás, mais força de vontade para... O próprio Carlinhos já me deu tanto não? Eu já fui tanto atrás dele? Foi mesmo, bicho? Ah, me deu muito não. E como era o não dele? O não dele é sempre grosso. É o quê? Grosso. Grosso, é? É, o bicho é... Porque ele não tem a obrigação de ajudar ninguém. Ele ajuda quem ele quiser, quem ele vai com a energia, quem ele vai com a cara, tá entendendo? E eu não sei, talvez ele tenha ido com a minha cara, só que ele estava esperando um momento. Talvez o momento vai acontecer daqui a dois anos ou não vai acontecer, nunca vai acontecer daqui a um mês ou pode acontecer amanhã. Tá entendendo? Ele não tem obrigação nenhuma comigo. Ninguém deve nada a ninguém. Certo? Primeiro ponto. Aí, só que aí ele veio e respondeu a minha história. Primeiro ele botou kkkkkk. Vocês se seguem? É, a gente se segue. Ele tirou as ondas uma vez ou outra, fala que eu estou com papada. Eu também tiro onda com ele. Aí eu mando um membro para ele, fala, olha, tu quando era pobre. Aí, só que agora ele botou aqui no milhão, né? Disse, olha, que bom que tu completasse teu milhão aí, porque agora tu vai parar de encher meu saco. E aí eu botei bem assim, é, não, eu completei sem precisar de você, kkkk. Por isso que eu estou lhe respeitando. É, a galera respeita hoje que já faz sucesso, né? Mas antes, quando não era ninguém, ninguém falou nada. Aí ficou esse clima no ar, eu até postei todo mundo se acabando de rir e tal. É que, ela errou na brincadeira. E eu também levei na brincadeira. Aí passou. É isso. É sobre. Carlinhos, obrigado. Não me ajudou. Beijinho no ombro aí, ó. Vixo, prazer ter te recebido aqui no nosso podcast. É um conteúdo diferente, né? Pra galera que sempre acompanha aí o nosso mercado do forró. Super Odaí, que é um grande talento aí hoje da internet. É uma das grandes revelações. E desejo todo sucesso do mundo pra você, meu irmão. E dizer que as portas estão sempre abertas, né? Porque eu sou fã do seu trabalho e acompanho. E já aproveito pra parabenizar aí todo o seu conteúdo que você vem distribuindo aí pra os internautas. Até meia-noite eu acabo de chupar esse picolé. É pesado ele, viu? Obrigado, eu que agradeço. De forma oportuna, eu tava no Recife. Aí você me convidou e eu fiquei muito feliz. Porque, sabe o que era? Eu tinha vontade de vir aqui. Mas eu ia esperar mais uns dois anos porque eu não me sentia merecedor de vir aqui, não. Ainda não. A gente tem que esperar o tempo das coisas acontecerem, né? O tempo foi hoje, tá vendo aí? O tempo foi hoje. Pra tu ver, né? Comer as coisas. Foi mais rápido do que você. Eu pensei, eu vou levar dois anos pra ir lá no Gordo. Tá vendo como Deus é? Deus é bom. E eu espero que eu possa ter agregado e até de antemão peço assim um tipo de desculpa se em algum momento eu fui grosso nesse podcast ou arrogante ou você percebeu algum tipo de... Não com você, mas com o público, né? Algum tipo de de altidez sobre mim, mas eu sou um cara tranquilo. É que também eu me defendo às vezes quando eu tenho que falar, eu falo o que tem que ser falado. Então eu venho aqui, de coração aberto pra mostrar meu trabalho e pra conversar com você e pra chupar esse picolé do tamanho do mundo. Pra você que não acompanha o Super Odaí nas redes sociais, como é que faz pra seguir o Super Odaí no Instagram e TikTok? Instagram, Super Odaí, TikTok Super Odaí. Me segue no Facebook também que eu sou das antigas. Super Odaí também é o Daí José. O meu perfil pessoal tem 400 mil seguidores. Pode seguir lá também que eu interajo. Eu interajo com todo mundo. Eu sou o tipo de cara que interage com todo mundo. Qual a melhor plataforma? Menos com o Pedro, que é seu fã. Interage com todo mundo. Com palminha, com o quê? Falou comigo. Coração pegando fogo. Coração pegando fogo. Manda um... Manda um monte de coisa. Eu digo, olha, vai, boa tarde. Valeu. Mais fácil. Mostra aí, vai. Mostra aí. Eu quero ver a sua dedicatória pra ele. Eu vou dar um texto lindo pra ele. Olha lá, tá vendo? Eita, menino. Ele é... Como é? Ele é hétero? Como é? É? Não, não. Não, e... O caba foi em casa só pra tomar banho. Trocou de roupa pra poder lhe receber aqui, viu? Ele botou o seguinte mensagem. Você tá lendo agora ao vivo aí. Deus em primeiro lugar sempre. Ele nunca nos abandona. Ele sabe o tempo certo pra tudo. Não é no tempo que queremos. É no tempo dele. E quando acontece, é especial demais. Quando você desfrutar desse momento que está vivendo e que não seja apenas um momento que sua vida mude eternamente. Ixi. Mensagem do vereador perdigão. Eu não conhecia esse pedrão, não. É, aí ele manda um gratidão, ele manda um negócio e eu sempre respondo. Aí eu boto valeu, meu amigo velho. Eita. Menino, valeu, meu amigo velho. Eu boto. É, mas ele é sempre meu amigo. Quando manda isso aqui é bom demais. É bom, né? É bom, né? É bom demais. Tem gente que também está ali só para fazer o mal, para acreditar. Tem uns insetos que chegam ali. Tem uns insetos que chegam ali e dizem assim, não vejo graça. É, o cabelo em vez de ficar em casa sem falar nada, né? Aí tu faz questão de ser chato. Chegou uma ontem e disse, não vejo graça nesse personagem rico, muito fica tirando onda com todo mundo, acaba com as imagens do povo, não sei o quê. Aí eu botei, conta o seu Instagram para você sumir da minha frente. Não, daqui a pouco vem o Ricofobia, né? É, Ricofobia. Não pode brincar com isso porque senão é Ricofobia, né? É Ricofobia. Mas o povo gosta desse negócio, desse Ricofobia. A frescura está grande, viu? Irmão, parabéns. Sucesso para você. Obrigado. Deus abençoe cada vez mais seu trabalho, sua vida pessoal também, sua equipe, né? Obrigado aí ao nosso amigo que veio, como é o nome? É, o subordinado, né? Subordinado. Subordinado. Subordinado, chupa o excesso desse picolé aqui. E ele chupa? Chupa. Então vem cá chupar aqui, vem cá. Gente, bora. Não, é aqui, ó. Ele é paga é pra isso mesmo. É aqui, aqui. Não, suma daqui. Apareça. Nada é assim. Dá pra tudo, né? Eita, resenha. Bicho, foi bom demais você ter recebido aqui. Sucesso mais uma vez, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Deus é fiel nas nossas vidas. Perseverem nos projetos de vocês. Vocês que estão aí vendo, que estão vendo até o final, perseverem, botem Deus no coração e trabalhem bem muito, meu amigo. Não dê ouvidas a ninguém, não. A pior coisa que eu acabo fazendo, só pra terminar mesmo, é dar ouvidas ao povo. Porque o povo quer jogar a terra mesmo nas coisas, mano. É verdade. Sabe, tem um pra apoiar e dez pra jogar a terra. Não, vá-se embora. Acredite. Eu quero ser o maior pizzaiolo da Turquia. Vá-se embora pra Turquia e comece a fazer pizza lá e acredite que Deus é bom e que as coisas vão acontecer. E se o caba não tiver dinheiro, aí faz como? Qual a dica que você dá? Amigo, a melhor coisa que a gente faz quando a gente não tem nada é servir a quem tem. Tá bom? É servir a quem tem. Não é babar, é servir. Se eu sei que gordo ou está numa condição boa, não é babar e não é ser falso e não é ser interesseiro. É servir o gordo. Olha, gordo, tô disponível, macho. Tu tá precisando de quê? Tu vai fazer a feira? Não, porra, eu faço contigo. Eu levo a peso. Tá entendendo? Não, porra. Tu teu apartamento tá bagunçado? Tu dá autorização de eu limpar lá e eu lavar louça tudinha. Olha, me dá só 40 contos. Só que é o que eu tô precisando. A gente serve quem tem. Porque as pessoas que tem e que conseguem e que podem abrir porta, elas abrem. Quando elas veem um coração humilde, um coração quebrantado, entendeu? É uma dica que eu dou até pra quem tá ali na luta. Sirva, não tenha orgulho. Sirva quem já chegou lá. Quem já chegou lá sabe a chave e vai lhe ensinar alguma coisa. Sirva ele. Limpa uma casa dele, tá bom? Não vai ser empregado de ninguém, não. Tô dizendo ajudar. Bicho, tu tá precisando trocar o pneu do carro e eu chego aí agora. Pega uma bicicleta, pega um mototáxi e vai correndo pra lá. Ajuda essa gente que eles vão te botar, eles vão te apresentar a outras pessoas e daqui a pouco você tá longe. O ato de servir antes de ser servido é muito importante. Você chega em canto grande, você conhece muita gente e você chega num lugar longe. Tá entendendo? Porra, massa, bicho. Conselho bacana, viu? É, é. Servir, ajudar. Acabou isso. Quando ele vem pra mim ele chega bem assim. Só daí, tô precisando de um negócio. Aí eu olho pra ele. Se ele vai me servir ou se ele vai só querer me sugar. Aí eu vejo se ele vai me ajudar a fazer uma feira ali. Às vezes eu tô correndo. Eu digo, vamos ver se ele vai querer me ajudar. Aí às vezes o cara me ajuda. Eu digo, pronto, isso aqui serve. Mas se o cara quiser só chegar pra sugar e tal, me dá aí 50 contas aí que eu tô precisando. Eu digo, hum, sei não, viu? Mas quando eu vejo um cara que ajuda aqui... Ó, bicho, se tu estiver precisando... Prestativo, né? É, um cara prestativo. A melhor coisa do mundo pra você chegar em algum lugar quando você não tem nada é ser prestativo. É verdade. E aí eu te ajeito um cara e tem um amigo meu que tem uma câmera e tu vai... Esse vídeo vai precisar de um borracheiro. Eu sei um cara que é borracheiro lá no bairro. Aí eu chamo um táxi e te levo lá. O cabo é primo meu. O cabo é articulado. Quando o cabo é articulado, feito... Menino que veio aqui, Galeguin. Sim. Galeguin é o cabo mais articulado do mundo. É verdade. Comenda, né? Galeguin das encomendas. Tem o neck to work. É o neck to work, né? O creme tease. Então, você tem que ser articulado. Quando você não... Quando você depende das pessoas, você tem que servir as pessoas. Quando você nasce rico, não. Tô falando disso pra quem depende. Tá entendendo? Você tem que ser articulado. O que é que o gordo pode fazer por mim? O que é que eu, principalmente, posso fazer pelo gordo pra depois ele fazer alguma coisa por mim? As pessoas abrem o coração quando você serve ela. Agora, se você chegar pra sugar, as pessoas fecham a porta. O cabo que chega pra sugar meu, por exemplo, ele pode até sugar ali 50 ou 100 reais, mas ele vai embora. Porque eu percebo ligeiro. Agora, o cabo que chega pra adicionar na minha vida, ele fica e ele cresce. Que eu tenho exemplos aí. Tapia. Cresceu hoje, não depende mais de mim, graças a Deus. Aldeia, lá em Petrolina. Tem 100 mil seguidores também. Tem uma galera que a gente vem formando ali de uma basezinha de seguidores, sabe? Que chegaram, ajudaram, fizeram a missão dele. E estão por aí, estão vivendo bem. Esse aqui agora tá pegando o trampo, o Edmil também, servo, ajudadorzinho e tal. Tá sempre ali, tá sempre ajudando. E a gente vai chegando em algum campo com essa coisa toda. Sucesso pra você, meu irmão. Valeu, meu irmão. Estamos jogadores. Deus abençoe vocês. É um conselheiro. Valeu, meu irmão. Um abraço. E aí